E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso da Atualesa pra mais um vídeo. Vinícius, limite emergencial Nubank tem? Ele possui? Gente, o limite emergencial é o limite adicional que a Nubank te dá, tá? E esse limite adicional é pra te fazer um Pix parcelado, tá? Ou pagamento de boletos. É um limite que a Nubank vai te entregar sempre quando tu extrapolar quase todo teu limite do cartão. Não é um limite que tu tem toda hora. Isso depende de análise de crédito constante. Muitas pessoas reclamam que elas tinham e no outro mês não tinham mais. É a mesma coisa. Depende de análise, depende se eles estão com crédito ou não, tá? Eles fazem uma análise cuidadosa e dependendo da disponibilidade conseguem fazer uma liberação temporária que vai assinar o cliente. E esse limite emergencial não fica na tua conta, ele some. Depois que tu pagou o fator do teu cartão de crédito, ele vai lá e consome e liquidou. Então, esse limite é de vez em quando, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!